Opa, vem cá, quer destravar a matemática para o concurso dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem seus bloqueios e destravarem a matemática para serem aprovados nos concursos. É isso mesmo, ser aprovado nos concursos. Agora, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá, vamos destravar essa matemática? Simbora, para cima dele. Mas o Marcão, de boa, de coração, é um cara maneiro. Mas isso é possível destravar a matemática no concurso dos bombeiros? Família, é totalmente possível, desde que você tenha acesso à nossa metodologia de ensino, desde que você tenha acesso à tria de doméstio da MTP, como o nosso aluno Elton Roney teve. E olha aqui que depoimento maneiro. Bom dia, Marcão e Renato. Quero agradecer aqui por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Deus continue abençoando vocês. Um abraço. Quero vocês na formatura. Agora sou o PM São Paulo. Muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Você vai falar o seguinte, agora sou o bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Então é isso que eu estou mentalizando aqui para você e eu tenho certeza que eu vou te ajudar a destravar, a superar todo esse medo que você tem da matemática. Então, vamos lá para você vivenciar na prática? Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá, vamos destravar isso daí. Primeira questãozinha na tela, a questãozinha da IDCAM. E como é que começa o pagode, família? Vamos lá. Indo agora direto ao ponto, sem enrolação. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considerando o número natural, n tal, 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 apresenta 30 divisores positivos. O valor de y é... Então, vamos lá, família. Qual é o visu aqui? É uma questãozinha sobre divisores. Estou interpretando a questão. É uma questãozinha que envolve o assunto divisores. Ficou bem claro. Dentro do contexto da questão, o assunto. É uma questãozinha que envolve o quê? Divisores. Técnica R. Pô, Marcão, que parada é essa? Técnica R. Como resolver? Aí já entra em cena a segunda técnica, que chamamos de técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, dentro do curso dos bombeiros, nós vamos te doutrinar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de uma forma muito natural, você acaba memorizando o bisu, o comando, para se resolver esse tipo de questão. Então, uma questãozinha que envolve o assunto divisores, pô, qual é o bisu? Você vai usar aqui, ó, o macete dos expoentes. É isso mesmo. É o macete dos expoentes. Marcão, como é que funciona essa parada? Vamos lá. Ele está falando que o total de divisores é 30, não é isso? E qual é o bisu para achar o total de divisores? Basta você usar o macete dos expoentes. Você vai fazer o produto, né, dois expoentes, só que os expoentes acrescidos, né, de uma unidade. Ó, está aqui, ó. Primeiro expoente é 5. Aí você vai somar uma unidade. Vai ficar 5 mais 1. Vezes o próximo expoente. É Y. Você vai somar, né, uma unidade. Então, vai ficar Y mais 1. Aí, qual é a conclusão lógica que você chega? Que esse produto aqui tem que ser igual a 30, que é o total de divisores que ele deu. Aí, faz o gol e me abraça. Vai ficar 6 que multiplica Y mais 1 é igual a 30. Y mais 1 é igual a 30 divididos por 6. Y mais 1 é igual a 5. Y é igual a 5 menos 1. Y é igual a 4. Legal? Beleza? Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Então, família, é isso. Falou em divisores, você vai lembrar do macete dos expoentes. Quer saber o total de divisores? Macete dos expoentes. Legal? Agora, vamos lá. Próxima questão na tela. E você já sabe como começa, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Sem enrolação. Determine a quantidade de números pares com 4 algarismos que podemos formar com os números 1, 5, 6, 7, 8. Então, sempre que ele falar em quantidade de números, né? Quer que você determine a quantidade de números, estamos diante de um probleminha de análise combinatória. Beleza? Então, você já sabe qual é o assunto, né? Falou em quantidade, né? Quer quantificar alguma coisa, você vai usar a análise combinatória. Então, é um probleminha de quê? De análise combinatória. Beleza. Já interpretei. Agora, vamos lá. Como resolver? Técnica R. Através da técnica R que você vai pegar a malandragem dentro do nosso curso. Então, técnica R. É um probleminha de análise combinatória. Beleza. Mas eu vou usar qual ferramenta matemática para resolver essa questão? Vamos utilizar o PFC. O que significa o PFC? Princípio Fundamental da Contagem. Então, para quantificar o número, né? A quantidade, né? Para saber a quantidade de números pares, vamos utilizar o PFC. E como é que funciona o PFC, família? Vamos lá. É um princípio o quê? Multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, vamos lá. O número tem quantos algarismos? Quatro, ó. Então, vou colocar aqui quatro tracinhos, ó. Ó. Aí, eu trabalho com as possibilidades, né? Ele falou que é o número par. Então, se é um número par, eu tenho que prestar atenção ali na última posição. Então, na última posição, eu não posso colocar qualquer número, né? Tem que ser um número par. Então, dentro do que ele me deu, só pode entrar ali o seis ou o oito. Então, para a última posição, eu teria duas possibilidades. Eu não estou falando que na última posição, eu estou usando o número dois. Eu estou falando que para a última posição, eu tenho o quê? Duas possibilidades. Agora, em nenhum momento, ele falou ali para a gente que tem que ser diferente. Então, o seis e o oito, eles podem aparecer nas outras posições. Então, para as outras posições, eu posso usar qualquer um. Né? Eu posso usar qualquer um dos cinco números. Então, para as outras posições, eu teria cinco possibilidades para cada uma. Por quê? Porque ele não falou nada. Ele não falou que não pode repetir. Então, se ele não falou nada, você tem que levar em consideração todas as possibilidades. Então, como é um princípio multiplicativo, é só multiplicar esses caras. Então, vai ficar cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco vezes cinco. Vai dar cento e vinte e cinco. Vezes dois, duzentos e cinquenta. Então, eu consigo formar aí duzentos e cinquenta números pares. Olhando ali, gabarito, letra A. Barco V da vitória. E vai ser feliz. Beleza? E para a gente detonar mais uma, para a gente até finalizar a nossa aulinha com mais uma questão, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta níveis. A aulinha sem enrolação, indo direto ao ponto. E é assim que funciona dentro do nosso curso. Legal? É exatamente assim. Vamos lá. A área do retângulo apresentada a seguir equivale a dois terços da área do triângulo ao lado. De acordo com as figuras mostradas, pode-se concluir que o valor de X com certeza vai cair uma dessa no concurso dos bombeiros. Então, vamos lá, família. É uma questãozinha que envolve o assunto áreas. É muito batido, né? Assunto áreas. Como resolver? Técnica R. Falou em áreas, cara. Tem que lembrar. Você tem que saber as fórmulas. Tem que saber as fórmulas. Então, vamos lá, família. A área do retângulo é dois terços da área do triângulo. É isso que ele está falando. Então, como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Então, vai ser 6x. Então, o que ele está falando para a gente matematicamente? Que 6x é igual a dois terços da área do triângulo. Como é que a gente acha a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. 5 vezes 3 sobre 2. Aí, é facão neles, ó. Então, passei o facão. Vai ficar 6x igual a 5. x vai ser igual a 5 sextos. Olhando ali as opções. Gabarito, letra A. D aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito que essa aula acabou. É isso, família. Finalizamos mais uma aula aqui para os bombeiros. E se você quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito para ser aprovado na CBmerge, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Curso de matemática básica, curso de matemática, raciocínio lógico, português. E, claro, vai ter acesso ao nosso suporte. Então, a continha aqui, ela é bem simples. Se somarmos aqui os cursos, ó, matemática, raciocínio lógico, português, cara, o curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando três, é isso mesmo, três cursos pelo preço menor do que um. À vista, você vai pagar três, dois, sete, pelo preço de um. Você está levando três cursos pelo preço de um. Então, no Pix, você vai pagar três, dois, sete. E no cartão, você pode parcelar em até 12 vezes, né? Ficaria 12 de 33,76, tá? O Leonan já está colocando aí o link do curso, tá? Caso você tenha interesse. E você que está assistindo depois, deixamos também aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, você está levando três cursos pelo preço de um. Mas não paramos aí, né? Olha os bônus especiais que preparamos para essa turma. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico, um e-book de raciocínio lógico, cronograma de estudos e mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Então, esse bônus realmente é incalculável. Então, família, você está levando quatro bônus exclusivos, né? Para essa turma do bombeiro. E a garantia que você tenha de sete dias, né? Se você não gostar, devolvemos o seu investimento sem maiores problematizações. E você tem um ano de acesso, porque você ganhou mais seis meses, né? De cortesia. Legal? Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado aí pela presença. Espero de coração ter ajudado. E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você, cara, para lugares maiores. Você não vai conseguir sem o estudo. É investir em educação, rendem sempre os maiores juros. Legal? insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Valeu. Abraço. Fui.